Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje nós vamos transformar xícaras e alguns potes em peças lindas que têm cara de loja. E para essa ideia, nós vamos utilizar uma xícara. Essa aqui já está completa e vem com pires, mas só a caneca fica bem legal. E o importante é que ela tenha um fundo claro. E vamos utilizar esse guardanapo de decupagem. Você vai separar a imagem e vai fazer a colagem com a cola gel. E na minha xícara, nós vamos utilizar três imagens. Mas é bom você avaliar o tamanho da sua xícara e da imagem antes da colagem para que eles fiquem com o mesmo espaço. E aí 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 E vamos transferir as imagens para o pires também e aguardar secar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa peça você vai poder lavar Se você passar esse produto Que é o Fitro 150 Você vai passar, vai deixar secar Por 24 horas e logo depois Vai levar ao forno A 150 graus por 30 minutos E aqui você vai poder lavar Normalmente, mas se você não quiser Passar esse produto Você pode passar a laca chinesa Ela vai dar resistência também na peça Mas aqui você não vai poder Deixar nem de molho E sempre lavar com uma esponja macia E aqui você vai fazer E vamos utilizar Um pote de vidro Você vai começar higienizando a peça E logo depois Vamos passar o verniz fosco Que dá esse efeito de jateado Eu comecei com uma esponja Dando pequenas batidinhas E finalizei com um rolinho E aí 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 E com o verniz já seco Nós vamos fazer uma marcação Eu utilizei uma fita de papel E vamos passar a tinta acrílica Na parte de baixo Esse verniz que nós passamos Vai servir como prime E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E para a nossa tampa, você pode escolher passar uma tinta spray ou cromada ou rose gold E essa ideia vai ficar linda aí no seu cantinho do café e vai personalizar a sua cozinha Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, até a próxima!